Ô Érico, a gente falou muito sobre adaptações e principalmente relacionados ao produto, a melhorar o produto, mas tiveram algumas adaptações que a gente fez sobre a forma de vender também. Total. E uma delas, acho que a principal, pelo menos na minha visão, foi fazer lançamento ao vivo. Foi uma adaptação. Que foi uma adaptação, foi muito, foi um diferencial na época, foi bem antes da pandemia, mas a gente continua fazendo. Por que você acha que um lançamento ao vivo foi uma adaptação tão disruptiva e por que a gente continua fazendo isso? Às vezes eu devia, em teoria, a gente devia parar de fazer ele ao vivo um tempo. Na época, o começo foi disruptivo porque era novidade. A novidade é disruptiva. Então, começa aí. Depois ele continuou porque as pessoas têm uma, parece que aparentemente o ser humano gosta de uma coisa ao vivo. Ele intensifica mais o gatilho mental do evento. Mas ele tem algumas desvantagens também. Pô, posso só falar mais um ponto positivo aí? Eu acho que, no seu caso, você performa muito melhor no ao vivo com algumas pessoas te assistindo do que no gravado, né? Eu acho que sim. Tem esse outro ponto. Eu posso... É, tem esse ponto. Mas tem algumas desvantagens, por que não dizer? Pô, o conteúdo de pré-lançamento, num conteúdo clássico de pré-lançamento gravado, quando eu fazia gravado, ele tinha 23 minutos. E hoje ele tem 3 horas. Às vezes 3 horas e meia. Gravar 3 horas, scriptado, é complicado. Não é? Então, ele tem desvantagens também. Então, de vez em quando a gente devia voltar e testar... Por que não testar um lançamento gravado? Agora, por que a gente continuou? Eu acho que é mais uma aptidão minha. Eu ainda gosto de fazer o ao vivo. E eu faço isso há 10 anos. Então, às vezes, uma das coisas que conta pra mim é eu gostar de fazer. Se eu tô pensando que eu tô fazendo isso antes. Então, eu acho que a gente ainda faz o ao vivo. E a gente não tende a testar. Porque eu não gosto de gravar. Vocês devem saber muito bem. Isso não é uma coisa simples pra mim. Mas não quer dizer que não deveria ter sido feito. Mas aí, isso leva em conta o que eu gosto. Ainda como expert. E eu performo bem ao vivo. Eu me sinto à vontade. E não tem uma regra, né? Ah, o ao vivo performa melhor que o gravado e tal. A gente vê alguns movimentos até de pessoas que, porra... Foram pro ao vivo meio que, porra... Porque fulano tá fazendo. E aí, volta a fazer o básico, bem feito, gravado. E os resultados voltam a bombar. Total. Tem a Lufio aqui. Acho que nunca fez ao vivo. Continua bem. Então, assim... E em teoria, assim... Se eu fosse analisar muito tecnicamente... A gente devia voltar a fazer um gravadinho. Você não acha? Interessante. Pô, faz trocentos. Não é... Eu acho que o ao vivo não é só, não. Mas eu ainda gosto. Então, ainda tô fazendo. Mas pode ser que não. Pode ser que a gente volte a fazer o gravado. Porque tem que ser feito. Que olhar é esse aí, Karina? Karina. Eu tô aqui, ó. Anotado. Gostaria muito. Gravado. Tem uma coisa que o ao vivo gera sempre novidade. Ele é sempre diferente. O gravado você vai repetir, eventualmente. A gente que lança um período mais frequente, né? Ia repetir mais vezes. E ele ia cansar mais do que um ao vivo. Que é a mesma coisa, mas não é porque... É, e eventualmente você vai ter que regravar o gravado também, né? Total. Porque não dá pra ficar usando... E olha que louco. Uma parada de adaptação também, que eu acho que é uma das mais difíceis. É adaptar o nosso pensamento pra pensar do lado da perspectiva da pessoa que tá aparecendo. É tirar aquela maldição do conhecimento, né? É, às vezes trazendo pra realidade aí de quem tá assistindo é... Pô, às vezes é criar um novo produto, né? Pô, lá atrás você tinha um produto que era o Fórmula, um produtasso, um mastermind e tal. E não tinha mentoria. Aí você foi lá... Pô, vou criar essa mentoria. Criou um insider, né? Criou um insider. E eu acho que a criação do insider eventualmente culminou na melhora do Fórmula. Sem o insider não dá pra melhorar a Fórmula. Não na velocidade que a gente fez. Plat ajuda a melhorar o insider e o insider ajuda a melhorar o... Cara, como é que você acha que o Plat ajuda a melhorar o insider? É uma boa divagação. Nossa. Pra quem não sabe, o Plat é pra quem fez 6 em 7. Total. Acima de 6 em 7. Por que você acha que ajuda a melhorar o insider? Porque a gente consegue desconstruir o que os faixas pretas estão fazendo, né? Ah, exato. Boa. E, inclusive, uma ideia de palestrinha aí que já surgiu, que a gente vai fazer... É, nós temos... Ou seja, uma ideia de palestrinha aí, você apontou pra quem? Pro Thiago. Ah, tá. Fiz-se que você tinha apontado pra Let's. Fiz-se que a Let's ia fazer uma palestrinha ali. Não, que a gente já tá... Fazendo os corres aí. E aí, tipo assim, a gente sempre tem as nossas palestras que a gente fala... Quais foram as principais recomendações que a galera teve em análise do lançamento. Isso aqui funcionou, isso aqui fez tal coisa e tudo mais. Só que a gente começou a perceber que os próprios alunos, eles têm, principalmente do Plat, eles têm trazido muitas inovações e coisas que funcionam, que estão às vezes até além de recomendações. Às vezes, os nossos Plat são eles que fazem as análises, né? Então, a gente não analisa todo mundo, é uma dinâmica diferente. Então, a gente vai fazer uma palestra desconstruindo os maiores lançamentos do Plat. Que massa. A gente vai pegar... Pô, teve um lançamento que colocou lá 250 mil dólares e voltou 2 milhões de dólares. Ah. O que esse cara fez? Total. Então, a gente desconstrói o que a galera tá fazendo, né? Que massa. Então, isso ajuda. E spoiler aí nos próximos eventos. Não, e... Pô, a gente vê... O tanto que a nossa... Tanto que a gente não é tão apegado a algumas coisas, né? Por exemplo, desconto, né? Houve um tempo que a gente falava... Não, pô, você não pode dar desconto, não pode dar desconto. Pô, até que a gente testou e fez sentido. Outra coisa que a gente... Porra, lá atrás batia muito e vendo alguns Plat fazer... A gente também, de certa forma, mudou. É a questão, por exemplo, de seguidor no Instagram. Seguidor não paga conta, seguidor não paga conta. E a gente começa a ver que, pô... O público da galera que convida de um determinado jeito pra seguir o perfil... Tá convertendo bem. A gente vai evoluindo também. Total. É um mundo impermanente, né? Tchau. Tchau.